Fala pessoal, beleza? Estou aqui na fumaça do Fighton. Hoje eu vou mostrar um driozinho que eu costumo fazer para aquecer o meu treino de Jiu-Jitsu. Beleza? Na sequência eu vou mostrar para vocês. Então, confere aí. Se quer no canal, ative o sininho e deixe o like. Beleza? Então, confere aí na sequência o treino e deixe aí nos comentários o que você achou também. Beleza? E se quer que eu traga mais treinos como esse. Então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí